A CUNE é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Nós atuamos nos 27 estados do país, temos 23 entidades estaduais, reunimos 550 uniões e o último congresso de 2008, reunimos com a plenária do congresso 28 mil entidades de base. A gente está lançando também a campanha de despejo zero em relação à Copa, mas nós queremos que essa campanha não seja só em função da Copa, seja em função de todos os conflitos urbanos do Brasil, que é muito. Nós temos conflitos hoje pela especulação imobiliária, conflitos na questão das terras privadas, públicas e privadas. Temos também por a questão das enchentes, que hoje é muito sério no Brasil, tem ocorrido enchentes muito graves. Então nós temos sofrido com o processo da falta do planejamento urbano na cidade, da falta de todo um investimento nessas áreas, que há muitos anos ficaram. Os investimentos hoje, a partir de 2007, que tem investimento maior na área de saneamento, dragagem, na questão da infraestrutura urbana, e os governos estaduais ainda não aderiram isso como prioridade para resolver esses problemas dos conflitos em áreas de risco, em áreas de mananciais, em áreas que precisam ser regularizadas. Então nós temos vários problemas de conflitos no Brasil. E vamos ter alguns conflitos também muito sérios em relação à Copa 2014 e das Olimpíadas. mais da 2014, porque é uma infraestrutura muito pesada, em transporte, em vias urbanas, e isso vai gerar uns conflitos em relação às famílias que moram em áreas que realmente vão sofrer esses investimentos. O despejo tem várias realidades. É o despejo que é aquele que é avisado que vai acontecer e que as pessoas ficam naquela expectativa que pode acontecer. Ficam muito despreocupados, no desespero, porque você está ali numa situação difícil. E tem despejos, e você tem outra forma que é quando a polícia chega, com a ordem do despejo, principalmente são áreas privadas, o dono da terra quer que desocupe, e eles pedem e vem a polícia e não tem uma negociação antes. Já chega batendo, já chega com a força policial. E isso é um confronto das famílias com a polícia. E nós temos que ajudar a intervir, como entidade nacional contra a CONAN, de negociar com o poder público, com o judiciário, para que as famílias não sofram essa violação, que é a violação dos direitos humanos, que é a violação do direito a morar, do direito a ter a sua moradia com dignidade, decente. Se aquele local não é um local próprio para essas famílias, mas as famílias não podem sair de qualquer maneira. Temos que ter um local adequado, ter acesso aos serviços que nós, quanto a entidade nacional, a CONAN, a nossa discussão pela moradia não é moradia só pela casa. É moradia com condições de vida, qualidade de vida, que tem saúde, saneamento, transporte, educação, todo acesso a esses serviços essenciais das políticas públicas, para que as pessoas, os cidadãos e as cidadãs possam viver dignamente.